Em uma iniciativa para assegurar a segurança e a ordem durante a tradicional cavalgada e festa agropecuária do município de Rolim de Moura, o Ministério Público do Estado de Rondônia promoveu juntamente aos organizadores do evento um termo de ajuste de conduta. A medida foi estabelecida durante uma reunião na promotoria de justiça nessa mesma comarca, sob a supervisão da promotora, Mayra de Castro, cor à campanha. A promotora conversou com a nossa equipe a respeito do termo. A finalidade de estar celebrando o TAC com os diversos órgãos e instituições aqui do município é justamente a organização do evento. Então, quando nós celebramos um TAC, comparece bombeiros, polícia militar, o próprio município, representantes do município, os organizadores da cavalgada, polícia militar e algumas outras, os proprietários dos postos de gasolina, das distribuidoras de bebida que são localizadas tanto em relação aos postos como as distribuidoras de bebidas ao longo da avenida, que ficam localizadas no percurso da cavalgada. E a finalidade é organizar o papel de cada um durante a cavalgada. A partir daí, nós organizamos o trânsito para que a cavalgada flua da melhor maneira e também garantimos a segurança mesmo com a presença da polícia, polícia ambiental. Esse ano, nós vamos contar com o apoio da polícia de trânsito vindo de Porto Velho aqui para Rolim de Moura. Já tivemos situações de animais adentrarem dentro dos postos de gasolina e a gente sabe que pelo peso de um cavalo é arriscado, é danificar, ou até mesmo, dependendo de como acontecer, derrubar uma bomba de combustível, que poderia dar um acidente muito grave. Então, na cavalgada, a gente já conversou sobre isso, já estabelecemos o isolamento desses postos de gasolina enquanto estiver passando o desfile. Então, tudo isso contribui. Nos últimos dois anos que nós celebramos o TAC, realizando essas reuniões e conversando bastante a respeito, nós não tivemos nenhuma ocorrência aqui no município. No ano passado, em especial, além de não ter ocorrências em relação à cavalgada, não aconteceu nenhuma ocorrência nem em quanto a assuntos que não tivessem relação com a cavalgada. Então, assim, realmente funciona. A gente mantém a ordem e, assim, todos podem participar do evento com mais segurança, com mais tranquilidade. Entre as determinações está a proibição de pessoas na carroceria ou sentadas nas janelas dos veículos, exceto no carro de apoio da ASROLIM. Também foram vetados o uso de esporas cortantes, chicotes, a ocupação de mais de uma pessoa na mesma montaria, a queima de fogos e artifício, o uso de piscinas ou caixas d'água e churrasqueiras em veículos e a concentração de comitivas em postos de combustíveis. Com a proximidade do período eleitoral, o TAC também proíbe atos de promoção pessoal ou propaganda política durante os eventos, em conformidade com a legislação eleitoral. E aí E aí